Antigamente, eu me sentia nada, nada, eu achava que eu não era nada, que era qualquer pessoa que não sabia nada, e agora eu me sinto mais leve, eu sinto que eu também posso, tudo que todo mundo pode, que eu também posso, é isso que eu aceito. Ele chegou descontraído, chegou filosofando num tom de voz meio angélica, falando das coisas velas e das coisas simples. Apesar de ele não estar entre nós mais, mas eu acredito que ele está muito presente, muito vivo, acredito em cada pessoa que tem uma relação com o Instituto, eu acredito que sim. Ele chegou descontraído, chegou filosofando num tom de voz meio angélica, explicando o fenômeno. O que meu avô enfatizava muito em relação ao Ayrton pra mim, não era nem uma questão de cliente, ele falava que o Ayrton era uma pessoa de um coração muito grande, e era amizade, assim, bem grande. A gente me pega nessa hora. Assim que eu cheguei no colégio, a gente começou a fazer uma lição do caderno, sabe, do livro. E aí tem umas partes que tem a história dele, tem sobre ele. Aí a nossa professora foi lá e falou o que aconteceu da vez do acidente dele, como foi que ele deixou esse projeto pra nós. Elas contou tudo pra nós, e pouquinho em pouquinho ela foi passando pra nós. Chegou filosofando num tom de voz meio angélica Ele chegou descontraído Tanto eu como o Ayrton vivemos num país que é um país que tem uma realidade de muita desigualdade social. A diferença entre pobres e ricos é imensa, e isso incomodava muito, tanto o Ayrton quanto eu, e o Ayrton não queria ser um vencedor num país de perdedores, onde a maioria não tinha oportunidade de ser uma pessoa vitoriosa na vida. O Ayrton viveu e o Ayrton viveu. A classe pobre era grande, ainda maior do que a gente vive hoje. O diferencial entre o que ele estava e o que era a população foi tão grande que ele pensava que isso não pode acontecer. Por que eu tenho a chance de tornar o que eu fiz e eles não fizeram? Ele deu mais do que apenas campeões ou títulos. Eu acho que ele mostrou para o Brasil que ele amava o Brasil. Que ele estava muito orgulhoso de ser brasileiro. Dois meses antes do acidente, o Ayrton conversou comigo que ele tinha esse desejo de fazer alguma coisa pelo país, pelas crianças do país. E ele não sabia o que exatamente fazer, porque ele era um piloto, mas ele sabia que ele queria fazer alguma coisa. Ele queria dar essa oportunidade que ele teve para outras crianças desenvolverem o próprio potencial. E por isso nós escolhemos a educação. Porque a educação é a única ferramenta que a humanidade descobriu que é capaz de desenvolver um potencial e torná-lo uma realidade. Então aqui nós temos, provavelmente, todos os produtos que vendemos ou vendemos hoje. Então, para o próximo ano, nós estamos planejando uma grande merchandising line. Então, então, o que é só isso? Você vai ter uma grande coisa. Ah, olha. Olha. Isso é um livro muito bom. que é um livro que é um livro que tem uma coca de todos os documentos de Ayrton. E um livro que é muito legal. Onde está o livro? Onde está o livro? Eu acho que, pelo próprio Senna sempre fazer questão de usar a pintura do meu avô mesmo, ele usava a nossa pintura, não pintava em algum outro lugar. Continuar esse trabalho do meu avô, para mim, é muito satisfatório. No Brasil, os problemas são de larga escala. Então, quando eu comecei o Instituto, eu logo entendi que não adiantava fazer ações de pequena escala, porque isso não ia mudar a fotografia, a grande fotografia do problema. Então, eu transformei o Instituto num centro de produção de conhecimento, de conhecimento de ponta aplicado à educação pública no país. Então, o nosso esforço é o objetivo de desenvolver um ser humano completo, não só com habilidades de escola, mas também com habilidades de vida. Aqui a gente desenvolve justamente soluções, como que vacinas, remédios, para os vários problemas que a educação brasileira tem. E depois a gente distribui essas vacinas, esses remédios, em todas as secretarias de educação que têm aqueles problemas para resolver. Nós atendemos cerca de 2 milhões de crianças a cada ano ao aplicar essas soluções que a gente desenvolve. E na época eu era um jovem muito louco, vou dizer assim, né? E não tinha perspectiva nenhuma. E aí, participando, comecei a participar do projeto, do Inspiração Jovem, e descobri que aquele projeto fazia desenvolver as nossas habilidades. Como eu gostava de dançar, isso acabou impactando de certa forma na minha vida. Eu sinto que eu não sou eu, eu sou um espírito livre. Poder fazer é ser no palco outra pessoa, é esquecer dos problemas, é esquecer das coisas que acontecem, é esquecer simplesmente daquilo que te rodeia. É você, é um espírito, é algo que é sobrenatural. Em 2010, a gente desenvolveu um projeto aqui na comunidade, né? A gente fazia da dança uma forma de tirar crianças e jovens da rua, né? Por mais que no futuro eles não sejam bailarinos, que eles possam seguir e dar continuidade a isso que eu tenho, assim, na dança, na vida, na área social, enfim, em tudo. A gente fazia da dança, na vida, né? A gente fazia da dança, na vida, né? E aí E aí E aí Muito obrigado. Mas ele passou por 2 meses depois. Por isso, você está aqui, fazendo o que você está fazendo. Se Alton está aqui, o que você está fazendo? Eu acho que é o que vocês estão fazendo, mas o que você está fazendo é que eu sou. Mas ela parece que vem a bola. E agora você tem a bola. Eu acho que tenho a bola que tenha. E eu tenho a bola que tenha. Mas isso é muito importante. Mas isso é realmente o que é. Isso é realmente o que você faz. Então, eu também vou pensar em algo que eu vou fazer. Isso realmente se trata. Eu tenho que começar a pensar, se Ayrton fosse aqui, o que ele faria? Ayrton continuou fazendo essas réplicas. Porque o espírito do Ayrton, a pessoa está muito forte ainda. E a gente acredita que a gente consegue colocar um pouquinho, assim, num sonho tangível. É lindo, assim. Bom dia. Boa noite. Marc Stanley. Boa noite. Pleasure meeting you. Pleasure. Welcome. Rishi Kasunori-san. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E depois eu vou deixar a stage e começar a apresentação. E depois eu vou te chamar. Isso será uma ótima surpresa. Para a mídia, para o Brasil. E antes eu vou te chamar, para o Brasil. Vamos estar gravando no Brasil. Vamos estar gravando ao Brasil. Vamos estar gravando ao Brasil. Vamos estar gravando ao Brasil. Vamos ter milhões de assistentes. Não há ninguém que simboliza o coração do Brasil mais que o Senna. Esta parceria entre o Casa Nori Senna e o Instituto Senna honra o espírito e o legado de um grande driver e o humanitário, e vai contribuir em uma grande forma para a missão do Instituto por anos atrás. Por favor, venham a Viviane Senna. Ayrton, uma vez, estava dando uma entrevista e um dos jornalistas perguntou para ele assim, Então, Ayrton, você é uma pessoa famosa, um cara de sucesso. Conta para nós qual é o segredo aí do sucesso, qual é a chave aí da vitória. Ayrton pensou um pouquinho e falou assim, oportunidade. Não que você crie, mas porque vem alguém e abre uma porta. O que o jogo está fazendo é exatamente dar uma oportunidade para crianças no Brasil inteiro, através dessa lógica dos royalties, né? Que são destinados para a educação. Então, eu gostaria de lançar oficialmente essa parceria mundial, da Playstation, com o Instituto Ayrton Senna, para as pessoas ao redor do mundo que admiram o Ayrton. Já eu... Eu sou um cego, né, porque se eu for pegar um Emerson eu não sei, porque eu não tenho leitura, né, então a pessoa que não tem leitura é cego, né, porque realmente eu não sei de nada, mal assinar o nome, né, mas eu sou um cara inteligente. Eu já perdi oportunidade aqui em São Paulo, porque é maior da leitura que eu não tinha, então o que eu falo a eles, eu tendo a aprender, porque vocês aprendendo, vocês vão arrumar coisas melhores pra frente, né. A porta não tinha trinco nem fechadura, mas estava fechada e não abria. A porta disse, um, dois, Maneco Caneco respondeu, feijão com arroz, é a porta abriu. Eu aprendi a ler com uma base de cinco meses, com 12 anos, e isso foi maravilhoso pra mim. Pra mim todo mundo gostou. Depois da porta não tinha mais porta, todas as portas estavam abertas. Ah, o meu sonho é estudar muito, fazer a minha faculdade delegada, ter uma casa e viajar muito, por muitos lugares, é um sonho. Que lugares você gostaria de viajar, assim, o primeiro, bom? Pro Japão. Vai pro Japão? Por que, por que o Japão? Ai, não sei, eu acho bonito, eu sempre tinha o sonho de ver japonês, eu pedi a minha mãe pra ela me mostrar, assim, uma pessoa japonesa, e de repente, cheguei do outro colégio, eu tenho uma amiga japonesa. Ela nasceu aqui no Brasil, só que o olhinho dela ficou japonês. Mas hoje, graças a Deus, ela já tá sabida já na leitura, e vai ficar mais ainda, né? Porque tá nova, né? Aí, cada dia vai passando, a mente vai abrindo mais, né? Eu sinto que eu venci. Tudo que eu tentei, um dia eu não consegui, mas agora eu tô vendo que eu tô conseguindo. A leitura te dá isso? É. Não se preocupa com nada, né? E aí, vai só aprendendo. Nem tomo CD, ela é nova ainda, né? Ela já tá nesse pensamento, né? Ela tá pensando no futuro dela. Que imagem vem pra ti do Luciana? Que ele é um homem maravilhoso. Que ele fazer isso pra uma pessoa, pegar seu dinheiro pra dar o melhor pra uma criança, ele é uma ótima pessoa. Pra mim, vem isso na minha cabeça. Tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança, e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que, seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo, social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira 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 você chega lá.